Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazendo pra vocês aqui mais novidades sobre o Free Fire galera E vem comigo porque hoje a gente vai falar sobre servidor avançado, como baixar e entrar no APK do servidor avançado E também vamos falar sobre o aniversário do Free Fire galera, exatamente, temos essa parada aí E você tem que vir comigo aqui porque vai tá top, beleza? E antes de tudo, já chega dando um tapão no like e se inscrevendo no canal E também comenta o seguinte, vai aí nos comentários e comenta assim, ó galera, vai no comentário, beleza? E comenta assim, pessoal, ó, servidor avançado, servidor, pera aí, servidor avançado e aniversário galera Aí, Free Fire pessoal, comenta tudo isso aí, quero ver os comentários aí, eu vou chegar dando o coraçãozinho em vocês, fechou? E galera, eu quero ver muito comentário e também, olha só, no mínimo mil likes nesse vídeo, tá? Mil likesão eu quero nesse vídeo agora, pra você que tá assistindo o vídeo aí, tem que deixar mil likes, tá bom? Tá vendo aí, não deu like ainda, vai lá e deixa o like, beleza? E galera, uma coisinha pra vocês aí é o seguinte, ó, link do comentário fixado, eu vou tá deixando disponibilizado O disponível, na verdade, o APK do servidor avançado pra vocês Assim que ele tiver disponível pra download, vai tá aí no link do comentário já, tá? Vai conferir agora pelo menos, tá? E é nóis, e não só isso, também, ó, vai e me segue no meu Instagram, galera, exatamente Faça parte da tropinha que tá no meu Insta lá E também, é claro, não se esquece que eu interajo, mando diamantes e muito mais pra vocês lá Então me segue, faça parte da tropinha lá, tá bom? E é nóis, galera, vamos continuar agora com esse vídeo, ele tá muito bacana A gente tem que falar sobre algumas coisinhas do Free Fire E galera, primeiramente eu vou falar sobre o servidor avançado, sei que vocês querem bastante Porém, é claro, acompanha até o final pra saber aí do nosso queridão Do maravilhoso, maravilindo, maraqueridos O nosso querido, é, aniversário do Free Fire O pessoal me perguntou bastante sobre isso E eu vou responder algumas perguntas aqui sobre isso ainda, tá bom, galera? Então vamos lá, clicando aqui Eu vou clicar em anúncio e agora servidor avançado Galera, pra quem não sabe, esse novo personagem vai se chamar Luquinhas Luquitos, como é que é o nome? É o Lucas, galera É o Lucas, basicamente assim O pessoal inclusive até comentou no vídeo que eu fiz sobre o servidor avançado Falando aí que ele é o Lucas, né galera? E olha só, pessoal, aqui quando você clica em acessar É onde você vai fazer o seu registro Pra fazer o registro é muito simples mesmo Você precisa colocar o seu nome Precisa colocar o seu e-mail que você utiliza Talvez, acho que até número, se eu não me engano E é claro, é, precisa confirmar aí Depois, o que que acontece? Você tem até o dia de... o dia 15, se eu não me engano Tá? Pra fazer o primeiro registro E aí depois vai ter a segunda rodada de registro, beleza? E aí pronto, você registrou, tranquilo E você pode ganhar diamantes aqui também No servidor avançado Se você clicar aqui, ó, em recompensas Você pode ver que tem 3 mil, 2 mil, mil diamantes Pra duque, príncipes e rei dos bugs, tá galera? E aí, temos aí, claro, os barões dos bugs Que é os caras que simplesmente encontravam algum bug ali E reportaram, acabaram ganhando Eu já ganhei aqui, eu já ganhei vários diamantes Acho que ganhei uns 300 já, mais ou menos Só por estar utilizando e estar encontrando alguns erros Que tem no jogo E, enfim, você também pode ganhar diamantes aqui No servidor avançado, beleza? Depois, no dia 15, galera Dia 15 vai ser quando vai liberar o APK Pra gente baixar E provavelmente já vai abrir o servidor nesse dia, tá? Ou no dia seguinte, eu não sei exatamente qual dia que vai ser Mas no dia 15 a gente pode fazer o download aí Pra entrar no servidor avançado, ok? E aí, o APK dele é basicamente assim, ó, galera Free Fire Advanced, tá, galera? Vou até clicar aqui pra vocês verem E ele é diferente, diferente pra caramba, tá? Ele é bem diferente Ele tem algumas coisinhas As novidades e coisas do tipo E por que que esse vídeo também estou falando Sobre o aniversário do Free Fire, galera? Porque pra quem não sabe É sempre em agosto O dia certo é impossível em te saber Tá, galera? Mas é em agosto Olha só que da hora Tá aqui em manutenção Outras últimas coisas que a gente teve, galera Foi a capela Essa aqui, se eu não me engano Tivemos também o Contra Squad No modo ranqueado E também a Thompson, né? Que era a nova arma É claro, a gente tava em Páscoa na época ainda Acredito eu Enfim, tá? Basicamente isso Esse aqui é o APK antigo Logo, logo chega um novo, tá, galera? E o novo provavelmente vai conter novas e novidades Muito bacanas, tá? Onde a gente vai falar, inclusive, de uma coisa Que eu vou... Eu vou falar isso no vídeo No segundo vídeo de hoje Tá, hoje Eu sempre posto dois vídeos Olha só que bacana Dois vídeos Mas no segundo vídeo de hoje Eu vou falar pra vocês uma coisa Que vai tá chegando Muito top, tá? Então você tem que acompanhar ele aí E ficar de olho, tá, pessoal? Mas, enfim Galera, o que que envolve O aniversário do Free Fire? Galera, vamos falar um pouquinho Sobre isso, pessoal? Bora? Enfim, galera E olha só que bacana Uma coisa muito top Por que que o aniversário É importante a gente falar sobre ele, galera? Porque pra quem não se lembra O aniversário foi o que fez Com que a gente ganhasse Passe de elite de graça Cubo mágico E muitas coisas Ao longo dos anos aí Dos dois anos que o Free Fire esteve Né, galera? Sem falar que ele trouxe tickets novos De aniversário E esses tickets Vocês estão ligados? Tinha recompensa top Caso a gente acabasse ganhando, tá? E pra quem não lembra Os tickets de aniversário Eles foram trocados Pelo ticket de diamante E a gente acabou Ganhando muita coisa Mesmo Quando usando aí A nova paradinha, né, galera? Enfim E vocês que estão ligados Já lembram E sabem o quão legal foi isso Pra gente aqui no jogo, né, galera? E agora, é claro Vamos ter talvez novamente isso Não sei Mas, é claro Precisamos ficar de olho E por que que eu tô falando Tanto de aniversário, Jota? Nos últimos dias Você tá que tá, hein, galera? Tanto e que tão copiado Enfim E olha só que doido, pessoal Por que que eu tô falando Dos aniversários, galera? Porque é o seguinte No aniversário é quando O jogo sempre trouxe Coisa legal pra gente Então é muito importante A gente falar sobre os aniversários Tá, galera? Então É aniversário do Free Fire Mas a gente acabou ganhando Sempre as coisinhas Tá ligado? Então por isso que eu falo bastante Sobre os aniversários Que tem no jogo Tá, galera? E olha só Esse ano talvez a gente acabe ganhando Bastante aí Um passe Bastante não Uma vez, né? Um passe de Elite Tá, galera? E não só isso Talvez aí O Cubo Mágico novamente Ou inclusive Skins raras Que a gente sempre quis aí, galera Como por exemplo Aquela da Gola Preta Ou até mesmo O Top Criminal O pessoal me pergunta bastante Sobre o Top Criminal Galera Eu realmente não faço ideia Quando ele possa chegar Porém, galera Alguma coisa Né? O pessoal sabe que O Top Criminal Pode ser uma skin Que chegue aí Através do aniversário Ou até mesmo Né, galera? Quando a gente vai acabar Tendo que gastar Alguns diamantes Porém Vai ser algo especial Aí do aniversário Do Free Fire Tá? Não sei se vai ser assim Só tô especulando Tô dando A minha opinião aqui Tá, galera? Pra falar pra vocês isso Ou é claro A Gola Preta Chegando pra gente Imagina que doido Chegando a camiseta Gola Preta Tá bom, galera? Pra gente de graça Através do aniversário Galera, a gente vai ter que Torcer bastante aí E esperar um pouquinho Que logo mais, né Pessoal Vocês já estão ligados Vai que chega Vai que a paradinha Fica disponível Ia ser muito, muito top Tá, galera? É claro que a gente vai ter As skins Mais toscas do mundo De aniversário Como por exemplo O chapéu de bolo Mas pra quem não tem nada Sempre acho que já é uma ajuda Né, galera? Se você não tem skin nenhuma E acabou ganhando O chapéuzão de bolo Mano Já tá valendo, né, galera? Já tá top, né? Enfim E eu quero que vocês comentem O que vocês acham Vocês acham que vai ser legal Aí o aniversário do Free Fire E é claro, né, mano Ainda temos os hackers Ainda no jogo, né, cara? Então isso Não é uma das coisas Mais legais Que a gente pode falar Sobre o jogo no momento Porém É claro Com o tempo A gente acaba sempre Que vai Acaba Vai sendo atualizado Vai chegando novidades Pra gente Então É... Vamos torcer, cara Vamos torcer E ver como é que essa paradinha Vai ser agora Nos próximos dias Tá bom? E lembrando O aniversário acontece sempre Em agosto Eu vi algum inscrito comentando Que era no dia 8, galera Não sei, tá? Não sei Não lembro se foi no dia 8 Não lembro que dia que foi Mas a gente vai ter que Só esperar, galera Só esperar Porque não tem outra saída mesmo É esperar Pra ver a atualização Se chegar No... Atualização não É... O aniversário, galera E o pessoal tá falando bastante disso Por quê? Porque a atualização vai chegar, né, galera? Logo no começo do mês que vem E assim que chegar A gente já possa ter algo Já podemos ter algumas coisas Em relação a isso, né, galera? Como por exemplo aí Algo que o pessoal comentou Que pode ser dia 8 É que... Pra quem não sabe A atualização Ela... Do servidor avançado Ela vem Depois aí De... Depois do... Que o servidor avançado acaba E ele acaba no comecinho do mês Então Realmente faz bastante sentido aí Que chegue no dia 8, cara Talvez essa paradinha Seja muito Mas muito bacana Beleza? E a gente só tem que esperar agora Pra ver o que vai acontecer Certo, pessoal? Mas é mais ou menos isso Eu não sei vocês aí Eu quero que vocês deem as suas opiniões Sobre aniversário Sobre as recompensas Que vamos ter Beleza? O que você mais gostaria De ver aqui No Free Fire de graça, galera? Skin, passe Ou até mesmo o Cubo Mágico Comenta aí qual deles você preferia, galera Bom Cubo Mágico não é uma coisa Muito longe Do nosso pensamento Porque ele já veio de graça Pra gente algumas vezes Inclusive Bastante até, né, galera? O Cubo Mágico Que é uma skin Bem desejada Ele veio até Vezes demais, né, galera? Enfim, o cara já tá me Me metendo bala aqui, véi Que que é isso? Que que é isso, meu brother? Ih, rapaz Ih, rapaz Pode vir, pode vir Pode vir Ó o Capão, brabo Eita, pai Eita, eita, pai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Só acabar com esse cara aqui E é nóis, beleza? É nóis, beleza Bom, pessoal Mais uma vez Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo Se inscreva no meu canal aí E ativa o sininho Pra você não perder nada, tá, galera? Eu posto vídeo todo santo dia aqui Pra vocês, tá? São dois vídeos por dia, galera E é claro Você acompanhando todos aí Você fica por dentro das notícias Se entretenha aqui, galera Que eu posto vídeo muito bacana Pra todo mundo E é nóis Tá bom, galera? Mais uma vez Valeu, falou E eu fui Tá bom? Tchau, tchau Tá bom nesse like E eu fui Tchau